Rapaziada, é o seguinte, cara, eu vou passar pra vocês agora um segredo, rataria daquele pique, filho, pra você conseguir jogar aqui no Bombe B da Mirage e pegar uma posiçãozinha roubada, tá ligado? Muita gente, quando vai marcar os caras do tapete vindo ou algo do tipo, costuma ficar aqui no forest, tá ligado? Fica destito, assim, olha, em pé, marcando aqui, por exemplo. Só que se eu te disser, mano, que se você fizer uma, tá ligado? Aquela diferença pequenininha, que é fazer isso aqui, olha, ao invés de você ficar aqui, você vem pra cá, olha, que é a posição que o Cacerato pega muito, o Cacerato já fez muito isso. Cara, só essa mudança pequena, pequena, já vai fazer com que o cara não te mate, ele não venha cravado em você, tá ligado? Porque na hora que você tá aqui, o moleque já vem mirado assim, olha, ele vem mirado desse jeito, tá ligado? Se você tiver aqui embaixo, aqui embaixo aqui, olha, o moleque, como ele já vem mirado aqui em cima, até ele fazer esse pequeno ajuste em você, você mata ele, tá ligado? São pequenos segundos ali, tá ligado? Que vai fazer uma diferença absurda, que vai fazer com que o cara não consiga acertar a tira em você, entendeu? Então já pega essa visão aí, rapaziada, vou passar várias outras visões aí de mudança de posicionamento pra galera conseguir ganhar uma tocação da melhor forma, tá ligado? Daquela forma desonesta, fechou? Então deixa o like no vídeo aí, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, pra ajudar a gente a bater 10k de inscrito, rapaziada. Eu conto demais com a galera de vocês, fechou? Eu conto demais com a galera de vocês, fechou?